Olá, hoje chegou aqui na loja uma roupa de neoprene infantil, tá? É difícil a gente encontrar essas peças no mercado, é uma roupa básica, tá? A gente sabe que criança perde roupa muito rápido, então ela vem atender aquelas crianças aí que precisam pra natação ou que praticam alguma atividade na água e nesse tempo aí mais frio, de água fria, água gelada, vai ajudar bastante a teu filho. Dá uma conferida no vídeo aí que a gente apresenta a roupa pra vocês hoje. E aqui tá a roupa infantil da Pino, uma roupa voltada para a criançada aí, tá? Pode ser usada na natação, no surf, em qualquer esporte em que você precise manter a temperatura corporal dentro da água. Uma roupa 2,5 milímetros, tá? A costura dela é de alta resistência, possui essas joelheiras, essas proteções aqui nas partes de maior desgaste, parte de trás da roupa, tá? O zíper YKK, um zíper bem resistente. E aqui tá o ajuste da gola dessa roupa Pino Infantil, ok? Vai ajudar aí a criançada na natação, no surf, em qualquer outro esporte na água. Pessoal, se você gostou da roupa, os nossos contatos estão aqui embaixo. Abaixo aqui do vídeo você também vai encontrar o link, tá? O link dos produtos, né? Você vai ser direcionado lá para o site para fazer a sua compra, tá? Aqui em cima, aqui se você tiver no YouTube, também tem uns cartões com link lá para a página do produto, tá certo? Nossos contatos também aí embaixo para tirar dúvidas. E você vai observar que na página do produto tem uma guia de tamanhos que vai relacionar peso com a altura de cada pessoa. Você vai identificar lá em que faixa de peso e altura você está para você escolher o tamanho ideal da roupa. Não deixe de fazer contato com a gente, nós vamos ajudar você a escolher o tamanho ideal e também a roupa ideal para a sua atividade. Obrigado! Obrigado!